CAPÍTULO 79 TIN VUIO Depois da saída daqueles que pertenciam à seita externa da seita sial, o palácio principal foi preenchido com um silencio mortal, algumas pessoas olhavam umas para as outras em confusão, algumas pessoas começaram a ranger em seus dentes, algumas alegraram-se pelo infortúnio dos outros, enquanto alguns se tornaram inquietos. Mas havia uma coisa que era certa, a seita externa da seita sial não deixaria esse assunto passar. Com o poder da seita externa da seita sial, eles nunca aceitavam nem a mínima humilhação, sem mencionar o aleijamento público de seu jovem mestre da seita, que era seu supergênio número um que aparecia somente uma vez a cada século. Nesse momento, toda a atmosfera do evento tinha mudado completamente. O aleijamento de Xiao Luoxeng tinha feito todos presentes, incapazes de terem paz de espírito. E ainda, TIN VUIO por outro lado, parecia inesperadamente calmo e composto. Ele se virou para encarar os laiders das seis seitas maiores e riu, esse TIN é extremamente culpado por ter deixado os estimados convidados ficarem confusos. Suspiro isso originalmente era para ser supostamente apenas uma troca de pontos amigável entre dois jovens capazes e talentosos. Quem imaginaria que meu discípulo do palácio acidentalmente perderia o controle, o que resultou em tal resultado? Esse TIN honestamente foi pego despreparado. Mas a coisa boa é que antes, o discípulo de meu palácio Yunche e Xiao Luoxeng apertaram as mãos, eles prometeram de não se importarem se algum deles ficasse gravemente ferido. Mas no caso que a filial da seita-se ao quebrar sua promessa, eu gostaria que todos os amigos aqui que testemunharam isso dissessem algumas palavras de justiça. Depois de terminar de falar, TIN veio ou varreu um olhar gentil em cada um presente. Depois de tomar nota dos aspectos deles, seu olhar finalmente parou no líder dos elders da seita Sol Nebuloso Yanzizai. Ele sorria enquanto disse, esse TIN se lembra que a primeira pessoa que se levantou e se ofereceu para ser uma testemunha para os dois juniores, foi o Helder Lian. Como o líder dos elders da seita do Sol Nebuloso, a reputação e a palavra do Helder Lian naturalmente carregam uma grande quantidade de peso, se o Helder Lian pudesse dizer algumas palavras de justiça quando a hora chegar, eu presumo que a seita-se ao não irá denegrir seu nome e vir causar problemas sem razão. Estou certo, Helder Lian. Todos os olhares caíram instantaneamente em Yanzizai. Yanzizai sentiu uma onda de embaraço se espalhar através de todo o seu corpo. Depois de se levantar, ele deu um riso forçado e respondeu obscuramente, o que o chefe do palácio TIN disse naturalmente é razoável. Entretanto, nós não podemos adivinhar como a seita-se ao lidar com isso. Esse velho homem repentinamente se lembrou que ainda existem assuntos deixados inacabados na seita que exigem meu retorno imediato, se o chefe do palácio estiver livre no futuro, você sempre será bem-vindo para visitar a nossa seita Sol Nebuloso. Depois de terminar de falar, Yanzizai pegou seus discípulos da seita e saiu rapidamente sem esperar pela resposta de TIN VUYOU. Com a seita Sol Nebuloso tomando a liderança, as outras seitas também encontraram várias rezos para se retirarem. Já que tal evento aconteceu hoje, eles naturalmente tinham que reportar imediatamente sobre isso tão logo quanto eles voltassem para suas respectivas seitas, e discutirem como lidar com o que viria em seguida. Antes de Cheng Jun sair, embora ele hesitou por um momento, ele ainda assim andou até o lado de Yun Che, tirou uma pílula de cor vermelha e disse gentilmente, Irmão Yun, essa é a nossa pílula profunda de recuperação de nível médio feita especialmente pelo salão médico de nossa seita Lança de Fero, ela deve ajudar você se recuperar mais rápido. Yun Che, também, não recuou enquanto ele pegava a pílula, e a atirou diretamente dentro de sua boca sorrindo, Muito obrigado, Irmão Che. Cheng Jun hesitou um pouco mais antes de abrir sua boca novamente, Irmão Yun, Xiao Luoxing não era somente o número um entre a geração jovem da cidade Lua Nova, mas ele carregava até mesmo as esperanças do futuro da seita externa da seita Xiao. Agora que ele foi aleijado pelo Irmão Yun, a seita Xiao definitivamente não deixará esse assunto pra lá. Embora essa seita Xiao seja apenas uma das centenas filiais da seita principal, eles ainda assim carregam uma grande quantidade de poder e influencia, uma que supera e muito o que o Irmão Yun imagina. Eles definitivamente não são alguém que o Irmão Yun pode lutar contra. Então, eu sugiro que o Irmão Yun deixe imediatamente a cidade Lua Nova, quanto mais rápido, melhor. Essa definitivamente não é uma maneira covarde de fugir, primeiro proteja sua vida, e então pense no que fazer em seguida. Desde que você esteja vivo, você sempre poderá voltar novamente. O coração de Yun Che ficou imediatamente tocado quando ele viu a preocupação sincera no olhos de Chen Jun. Ele concordou seriamente, fique tranquilo Irmão Che, já que eu ousei agir dessa maneira, eu naturalmente pensei em como eu lidaria com as consequências seguintes. Eu agradeço o Irmão Che pelas gentis palavras de aviso. Enquanto os convidados continuavam a saírem um após o outro, depois de alguns minutos, somente as pessoas do Profundo Palácio Lua Nova foram deixadas no salão. Nesse momento, os discípulos do Profundo Palácio Lua Nova de cada nível se enxamearam para cercarem Yun Che em todas as direções. Irmão Junior Yun, esse é um medicamento de cura feito pelo nosso departamento de medicina, independentemente se for ferimentos internos ou externos, sua efetividade é muito boa. Alguns discípulos tiraram os melhores medicamentos de cura na mão e um após o outro, se apressaram para ser o primeiro a colocá-lo nas mãos de Yun Che. Irmão Junior Yun, você realmente se juntou aos discípulos do Profundo Departamento apenas hoje. Isso realmente ainda é inacreditável, como pode um gênio, mais talentoso que aqueles das sete seitas, aparecer em nosso Profundo Palácio Lua Nova? Uma garota de 16 para 17 anos de idade perguntou excitadamente enquanto seu par de olhos bonitos mediam o corpo de Yun Che de novo e de novo. TCH Quem liga para os gênios das sete seitas, nosso irmão Junior Yun é a pessoa que aleijou Xiao Luoxing. E apenas em um movimento. Xiao Luoxing era o número um em nossa geração jovem da cidade Lua Nova. Já que o nosso irmão Junior aleijou até mesmo ele, nesse caso, o irmão Junior Yun não é o novo número um. Corretamente dito? O número um de nossa geração jovem atualmente está em nosso Profundo Palácio Lua Nova. Isso simplesmente é como um sonho. Irmão Junior Yun, de onde você é? Você realmente tem somente 16 anos. Embora você pareça tão jovem, você é tão forte, é realmente difícil para as pessoas acreditarem que você tem apenas 16. Os olhares de quase todos estavam focados em Yun Che. Incluído entre eles estava respeito, adoração, admiração e é claro, também não havia a falta de inveja. Se Yun Che tivesse mostrado seu poder em outras circunstâncias, ou abaixo da cena, isso não teria desencadeado tal resultado. Entretanto, no evento de hoje, não apenas a força de Yun Che chocou a audiência inteira, ele também ajudou o Profundo Palácio Lua Nova a devolver as sete seites após anos de supressão. Isso os fez transbordarem de admiração e surpresa por Yun Che, junto com um pouco mais de gratidão. Li Rao se aproximou enquanto apertava seu peito. Ele deu um aceno de gratidão para Yun Che e disse, Irmão Junior Yun, obrigado por vingar minha derrota anterior. Embora seja um pouco vergonhoso me vangloriar e dizer isso, mas... Se alguém se atrever a zombar de você no Palácio, eu serei o primeiro a não deixá-lo escapar. Ha ha, conte comigo também. O primo de Li Rao, também disse enquanto ria alto. Cunhado, então atualmente você é tão poderoso dessa maneira. Si Ayuamba não se importava com os ferimentos em seu corpo e também se aproximou se espremendo. Ele olhava para Yun Che com os olhos cintilando, eu sempre pensei que a pessoa que eu admirava mais fosse minha irmã. No futuro, a pessoa que admirarei mais será você, cunhado. Ou que agora, não vamos tumultuar em volta do Irmão Junior Yun. Embora ele não foi gravemente ferido, ele ainda assim exaustou uma grande quantidade de profunda energia. Ele não será capaz de suportar toda essa comoção. Lanchoeiro podia ser dito que tinha a reputação mais alta entre os discípulos do Profundo Palácio Lua Nova. Não importava se fosse sua força, aparência, temperamento ou sua personalidade, cada homem e mulher discípulos dentro do Profundo Palácio eram profundamente subjugados por ela. Com apenas um sentença curta, foi o suficiente para acalmar todos os arredores. Lanchoeiro andou para o lado de Yun Che e disse preocupadamente, Irmão Junior Yun, se você tivesse apenas ferido Xiao Luoxing, então tudo isso ainda seria negociável. Mas agora, não apenas Xiao Luoxing está ferido, ele também está aleijado. A seita Xiao definitivamente vira por vingança, eu não posso dizer ao certo, mas eles podem até mesmo virem agora. Sobre esse assunto, eles podem não aderirem às suas promessas de não continuar com esse assunto. Em toda a cidade Lua Nova, não existem forças para fazê-los manterem suas promessas. O que você planeja fazer agora? Depois de ouvirem as palavras de Lanchoeiro, a excitação de cada discípulo se acalmou instantaneamente enquanto todos eles ficaram incomparavelmente sérios. Todos entendiam claramente o quão grande força a seita Xiao era na cidade Lua Nova. A respeito desse incidente onde Xiao Luoxing se tornou aleijado, eles eram capazes de imaginar o quanto cruel a vingança da seita Xiao seria. A vingança da seita Xiao Dentro da cidade Lua Nova, quem era capaz de lidar com isso? Talvez a única escolha de Yun-Chi, era de sair imediatamente da cidade Lua Nova, o mais longe, melhor. Hehehehe! Vocês caras não precisam se preocuparem sobre esse incidente. Seguindo a onda do riso gentil, Tin-Vu-Yu se aproximou enquanto ria, como chefe do palácio, eu naturalmente protegerei os discípulos de nosso palácio, vocês caras não precisam se preocuparem. Se eu deixar a seita Xiao humilhar meus discípulos logo depois de minha nomeação, eu não teria coragem suficiente de continuar a permanecer no profundo palácio Lua Nova. Honorável Chefe do Palácio Quando Tin-Vu-Yu se aproximou, todos os discípulos o cumprimentaram respeitosamente um após o outro. Comparado com o chefe do palácio anterior de Lua, esse chefe do palácio Tin era mais gentil e também muito mais misterioso, sua força era ainda maior por quem sabe quantas vezes. Mesmo na Cidade Imperial Vento Azul, sua força era suficiente para colocá-lo na posição dos mestres. Nessa Cidade Lua Nova, sua força ainda mais, não perdia para nenhum dos laiders de seitas daquelas sete seitas. O fato que tal pessoa atualmente tinha chegado na Cidade Lua Nova para se tornar o chefe do palácio, causou as pessoas a ficarem grandemente surpresas. Honorável Chefe do Palácio Yun-Chi também cumprimentou respeitosamente, com um olhar de alguma maneira estranho. Tin-Vu-Yu concordou com sua cabeça levemente, olhou para Yun-Chi, e perguntou com grande preocupação, Yun-Chi, como está sua condição física? Yun-Chi sorriu levemente, não muito boa, mas se for apenas falar, não há nenhum problema. Tin-Vu-Yu ficou perplexo por um tempo. Então, um sorriso sem esperanças brilhou através de seu rosto enquanto ele disse, nesse caso, então me acompanhe para uma conversa. Elders, leve os discípulos de volta para o profundo departamento. Quanto a esse salão principal, arrume alguém para límpá-lo depois de meia hora. Já que os Elders sabiam que Tin-Vu-Yu queria falar com Yun-Chi sozinho, eles responderam ao mesmo tempo antes de saírem com o resto dos discípulos. Quando ele pisou fora da entrada principal do palácio principal, Murong-Yu se virou e deu outra olhada para Yun-Chi. Uma alegria brilhou através de seu rosto enquanto ele ria de seu infortúnio, para aleijar-se ao Luoxing. Vamos ver como você morrerá agora. Apenas Yun-Chi e Tin-Vu-Yu foram deixados no espaçoso palácio principal. No meio do silencio, os dois encaravam um ao outro silenciosamente e não falaram por um longo tempo. Confrontando esse chefe do palácio misterioso que possuía um apoio tão formidável, o olhar de Yun-Chi era sereno, quanto a Tin-Vu-Yu, ele era quem tinha um olhar de alguma maneira complicado. Finalmente, foi Tin-Vu-Yu quem falou primeiro enquanto ele ria amargamente, suspiro em toda a minha vida cheia de autoridade inspiradora, eu nunca esperei que eu seria brincado impiedosamente por uma criança tão pequena. Não apenas isso, eu sabia claramente que eu estava sendo brincado, e ainda eu não tive escolha mas pular dentro. Yun-Chi também riu. Ele ria apologeticamente enquanto fazia a reverência respeitosa de um júnior, esse júnior superestimou suas próprias habilidades e teve de deixar o chefe do palácio assistir tal farsa. Você pode parar com esse tipo de conversa convencional. Tin-Vu-Yu acenou sua mão. Seu rosto se tornou amargo antes de dizer repentinamente, você estava tão certo que eu faria qualquer coisa pra te proteger. Essa foi a primeira vez que eu te encontrei e também é a primeira vez sua me encontrando. Eu cheguei na cidade lua nova apenas há um mês e as pessoas que eu conheço podem ser muitas, mas pode ser dito que não há ninguém que realmente me conheça. Então de onde você tirou essa sua confiança? Você deve saber que se eu tivesse mesmo a mínima hesitação, essa sua pequena vida teria terminado bem aqui. Se fosse qualquer outra pessoa, dez entre dez, nove e meio não hesitariam, não importa o quão talentoso você é, eles imediatamente te entregariam diretamente para a seita-se-al. Quem você aleijou era realmente seu jovem mestre da seita-se-al, e suas futuras esperanças. Yun-Ti curvou levemente seus lábios. Ele olhou para Tin-Vu-Yu nos olhos e disse, Para compreender totalmente uma pessoa, normalmente você precisa de alguns anos, em torno de uma década, ou mesmo algumas décadas. Entretanto, se uma pessoa quiser saber a natureza fundamental de uma outra pessoa, somente observando os olhos seria o suficiente. O que o chefe do palácio pensa?